Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal Hoje pessoal vou estar mostrando pra vocês a Reddit com o Red A melhor Reddit aí para o seu Free Fire Sendo vendido aí há mais de dois anos Ela dá muito capa Temos duas Reddit, a Reddit normal e a personalizada A personalizada dá mais capa E temos a Reddit normal São dois preços diferentes Temos várias opções também pessoal Aí dá pra ver memória RAM, bateria Dá pra ter um SPMira aqui ó Caso você jogue de AWM Totalmente configurado Configurável né Funciona em qualquer celular que seja Android Não dá ban, não dá blacklist É super fácil de usar É isso aí pessoal Se você tiver interesse aí na nossa Reddit aí É só estar entrando em contato com a gente Tenho certeza aí que vocês vão gostar demais Essa Reddit aí está sendo vendida há muito tempo Funciona aí Dá pra selecionar nesses dois Free Fire né Como eu falei É por 30 dias tá O preço tá bacana O preço tá muito top É isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL